O que pode acontecer é não ficar congelado aqui, não ter um pão de fora. A gente não tem como controlar o pão de fora, a gente está deixando a informação mesmo. O show é realmente uma menina. Bem com a ventiladora, acho que é a gente como. Ah, beleza. Cara, Blog Gira Mundos, eu e Marina da Rede Globo, só aqui na 25 de março.